quais foram os monumentos escolhidos e como é que o senhor utilizou para contar, para abarcar todo o contexto histórico de cada monumento dentro das HQs. Quais foram os escolhidos e como é que o senhor utilizou para abarcar tudo isso dentro de 45 páginas que o senhor falou? Na verdade, são 50 monumentos. Eu não escolhi. Os monumentos existem. Então, eu consegui identificar e não consegui identificar mais do que 50. Eu consegui pegar todos os monumentos possíveis em uma vasta pesquisa. Eu fiz muita pesquisa dentro do arquivo histórico de Campo Grande e não encontrei nenhuma publicação que tenha os 50. Porque eu fui juntando várias publicações e falei, isso aqui é um monumento. Esse aqui é um monumento. E aí tem até a questão do conceito do que é um monumento. Por exemplo, me perguntaram, uma pessoa me questionou, o aquário já está no Gibi? Eu falei, não, não está, não vai estar, porque ele não é um monumento. Ainda não é. Pode ser que daqui a um tempo se torne. Mas porque o monumento, todo monumento, ele tem um simbologismo. ele tem que identificar, representar e contar alguma história. Esse é o conceito do monumento. Então, eu pesquisei. Tem monumentos assim que estão em locais que as pessoas não têm muito acesso. Ou elas passam, não percebem. Que são as efígies, aquelas placas em bronze que tem, que não estão disponíveis para o público. É só para quem frequenta aquele determinado prédio público que vai ver. Mas eu pesquisei, foram 50. Inclusive, o mais recente deles está, porque eu tive que fazer ajustes também. Como foram seis, sete anos, inaugurou um monumento. Aí eu tinha que mudar toda a história e colocar mais um monumento. Então, por exemplo, tem um que chama o Jaguaretê, que foi inaugurado, a onça pintada foi inaugurada em dezembro de 2022. Ele está no Dibi, fica ali na Praça Santa Fé, próximo ao shopping Campo Grande ali. Uma onça de três metros de altura, um belo monumento. Ele já consta e é o mais recente que foi inaugurado. Então, eu pesquisei todos, acho que estão todos contemplados. Esse foi o critério. Então, na verdade, foi mais um processo de... catalogar esses monumentos, né? Perfeito. Inclusive, a própria administração municipal, ela não tem no mesmo documento, não encontrei pelo menos, não vou ser levante a dizer que não existe, mas não encontrei que estejam reunidos todos esses monumentos numa mesma publicação. Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de Academia? É na UEMES. É no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu!